Nosso padre, Antônio Neto, viva com a nossa comunidade. Ainda que a gente está disposto a celebrar conosco, e nós temos também quem tem um e-brindo, a Maltena Jardim, que estará conosco o nosso Senhor Amém, junto com a nossa comunidade, gostaríamos de convidar o Senhor Luciano, em nome de toda a nossa comunidade, São Jardim de Jardim, ofertado com uma simples lembrancinha, para que cada vez mais a comunidade da Maltena Jardim fique bem marcada em seu coração. E nós gostaríamos de saber se tem alguém na...